Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Hoje nós vamos orar o Salmo 23, o Salmo de Davi, o Salmo das bênçãos e da prosperidade de Deus sobre você, sobre o trabalho das tuas mãos, sobre a tua casa. Esse Salmo, quando você ora com muita fé e persevera em oração, o Senhor abençoa a tua vida financeira. Essa oração é poderosa quando ela faz parte da sua vida, quando você crer, quando você determina com palavras. Então, eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 23. Vou pedir que você repita as palavras comigo, com palavras ou mesmo mentalmente. É importante, sempre que você quiser ouvir essa oração, você entre nesse canal. Ou você pode agora se inscrever, inscrever-se, essa é a palavra em vermelho aí embaixo, pra que você receba essa oração todas as noites, pra você orar com a gente, fazer parte dessa grande família. Quando você ouve essa oração e ora junto, Deus vai trazer a bênção dele pra tua vida, vai trazer a prosperidade, a abundância e a fartura sobre você e a tua casa. E a única coisa que eu preciso é que você ore com fé, exatamente, é tudo mediante a fé. Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniele, sirva a Deus na Igreja Cristã, Rios de Amor, na cidade de Cotia, São Paulo. Me permita ser uma bênção de Deus na sua vida, através dessas orações. Se você gostou e já gostou, pare um minutinho. Aperte aí, gostei. Clica no gostei. Quando você diz que gostou, o YouTube entende que essa oração é importante pra você. E envia pra outras pessoas que também precisam de oração e de bênção. Então, me ajude a enviar pra outras pessoas, clicando no gostei. Prepara agora a tua vida pra mudança. A partir dessa oração, você vai ter novidades, boas novas, porque você está crendo. Vamos ler junto, agora, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus. Receba os pastos verdejantes que Deus supra todas as suas necessidades. Receba saúde. Receba equilíbrio emocional para você conseguir caminhar em nome de Jesus. Receba confiança em Deus, força, não tenha medo. Receba coragem, fé para prosseguir, para reagir, para ir em frente. Em nome de Jesus, receba o favor de Deus através dessa oração. Porque o Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar e você vai habitar na casa do Senhor como forma de agradecimento. Que a tua vida financeira cresça. Que você possa dar e emprestar. Porque você vai ter muito. Que as bênçãos do Senhor venham sobre ti e te alcance. Por você orar esse salmo com tanta fé. O Senhor te proteja e te guarde. Onde você colocar a mão. Que seja abençoado. Que tudo que você planejar com Deus se torne realidade. Esteja sempre por cima e não por baixo. Que o Senhor te dê ideias e oportunidades para ser cabeça. E não cauda. Que todas as bênçãos do Senhor venham sobre você. Bendito seja. Na cidade, no campo, aonde você for. Onde você empreender. Que Deus esteja contigo abençoando. Que haja fartura sobre você e a tua casa. Que a bênção de Deus venha como forma de prosperidade. Que a bênção venha com muita fartura. Que a bênção dos verdes passos esteja sobre você. Que transborde tudo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Se você toma posse dessa oração. Escreva aí no comentário. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Só escrever eu tomo posse. Eu tomo posse. Que eu vou ligar com você. Porque aquilo que é ligado na terra. É ligado no céu. E quando você escrever. Eu tomo posse. Eu vou ler. E vou dizer. Em nome de Jesus. Está ligado na terra. E está ligado no céu. E eu sei. Que essa oração é viva. Ela funciona. E ela é eficaz. Então. Eu vou pedir um favor. Abençoe alguém com essa oração. Mande pelo zap. Compartilhe agora. Compartilha. Compartilha com os amigos. Com a família. Eu tenho convicção. Que todos vão te agradecer. Por essa oração. Então. Clica. Envia. E que Deus te abençoe. Por tanta bondade. Em ajudar alguém. Por tanta fé. Em orar. E estar aqui comigo. Então. Eu já ligo na terra. E no céu. Porque se você está ouvindo. Seja abençoado agora. Em nome de Jesus. E que amanhã. Seja melhor. Do que hoje. Durma. Com paz. Duma em segurança. Que o Senhor te guarde. E te proteja. E te prospere. Todos os dias. Em nome de Jesus.